A gente estava conversando em off que você trabalhava em CLT e aí você saiu do CLT para se dedicar às apostas. Você fazia o que? Então, eu era auxiliar administrativo na empresa em Labras, Minas Gerais, né? Show! Que é a cidade maiorzinha ali da região. Eu trabalhei lá, acho que um ano por aí, deu um ano. Já mexia com as apostas, né? Já estava dentro já do mercado. Aí o extra foi ficando maior do que o meu salário, né? Não estava compensando pelo tempo que eu ficava trabalhando em CLT. Aí eu decidi sair no final de 2022 e não arrependo não. Graças a Deus tem dado tudo certo, até melhor do que eu pensava. E só nas apostas aí é uma coisa que eu gosto muito, que eu quero viver disso. E hoje você vive só de apostas por ti? Só de apostas. A sua renda única, exclusivamente, ela vem do mercado de apostas. Sim, do mercado de apostas, na junção de tudo. Sim, muito bacana. Isso é importante você falar, porque tem muita gente que tem dúvidas, né? Falando assim, pô, será que dá para viver de mercado das apostas portivas? Sim. E dá, não dá? Dá, dá. Família mesmo, né? É difícil você falar que vai largar um emprego ali de carteira, assim, nada para viver de apostas, né? Meu pai, minha mãe... Foram como? A princípio, assim, não apoiaram muito, não. É. Eu falo, pensa direito e tudo mais, eu falei, cara, eu quero fazer isso porque eu sei que está dando certo e sei que vai dar certo. Aí, no começo, assim, foi meio que uma dúvida ali, mas depois viram, né? Porque o que conta é na hora que entra, né? É o resultado. É o resultado, o dinheiro que entra. Aí, quando vê o resultado, assim, vê que está dando certo, que é uma coisa honesta, fazendo honestamente, né? Eu não tenho problema nenhum e eles, hoje em dia, me apoiam muito. Hoje em dia, você tem o apoio da família. E para a esposa, como é que foi? Quando você falou para ela que você ia sair do emprego, ela já sabia ou foi um choque? Como é que foi? Porque você tem uma filha pequena, né? Também. Como é que foi essa decisão? Foi em conjunto com a esposa? Como é que foi? Sim. Antes de eu sair lá, eu conversei com ela, né? A princípio, assim, ela me achou meio doido também. Também? E as contas, como é que a gente vai fazer e tudo mais. Só que eu já tirava uma grana ali e ela sabia disso, né? Tanto que ela me... Assim, nunca foi de criticar sobre as apostas, porque ela sabia que dava um dinheirinho ali, que eu tinha entendimento do mercado. Aí no começo, assim, achou meio doideira, só que depois, com os meses que eu fiquei só nas apostas aí, dando certo, ela viu que realmente era aquilo e que dá certo também. Entendi. E uma coisa também que eu acho que é interessante, não sei se houve esse planejamento, mas se você se planejou para você poder sair do seu emprego para apostar, ou você falou assim, cara, eu vou com a cara e com a coragem porque eu vou fazer o negócio dar certo. Como é que foi? Você teve um momento de transição, você tinha uma reserva guardada, ou você foi acumulando, passando o tempo? Então, eu comecei a receber fixo, contrato, no caso de apostas também, né? E nesse contrato, assim, eu estava recebendo mais do que o fixo da CLT. Caraca! E além do extra que eu tirava com ganho e perde de apostas esportivas mesmo. Aí eu fui, assim, no começo, quando eu comecei a receber, eu não saí, né? Aí com o passar do tempo, assim, eu falei, cara, o trabalho da CLT estava me atrapalhando. É ficar vendo os jogos, acompanhar, mandar para o pessoal que eu gosto muito, dou muita atenção para o povo do meu canal lá, que é muito importante para mim, né? E foi assim. Aí, como começou a dar certo, eu falei, não, agora eu vou sair do meu emprego aqui e focar somente nisso aqui. E quando que foi que você percebeu que as apostas esportivas começou a dar certo de fato para você? Teve algum momento, alguma sacada, algum mês? Isso foi alguma coisa que aconteceu ou você foi passando o tempo, você foi enxergando o seu crescimento gradativo? Como é que foi? Cara, porque, assim, eu comecei nas apostas em 2018, né? Em 2018, 19 e 20 ali, foi aquilo ali, de apostar no time que a gente torce, estou vendo Palmeiras e São Paulo aqui, eu vou apostar no Palmeiras porque eu quero que o Palmeiras ganhe. Não tinha nada de... Estratégia. Isso, não tinha profissionalismo nenhum. Aí ali eu não ganhava nada. Aí eu comecei a apostar em escanteios, conheci o mercado de escanteios, foi onde eu comecei realmente a ganhar dinheiro e dar certo. Aí desde o escanteio, cara, é assim, hoje eu mando para o pessoal lá no meu canal 80% é escanteio porque é uma coisa que eu consigo extrair mais valor do mercado e consequentemente ganhar mais dinheiro. E aí, a partir de então, você começou a ser consistente no mercado? Sim. E hoje você é especialista no mercado de escanteios, mas por exemplo, dentro do mercado de escanteios temos várias vertentes, qual delas que você permeia ali? Cara, hoje o mercado que eu acho que tem mais valor, assim, dentro do escanteio é o escanteio limite, de pegar o limite ali, né? É um zoião também que, assim, não sempre, né? Às vezes, assim, tem valor. Trabalho muito com o acréscimo, né? Um jogo que parou muito tempo. Sei que vai ter acréscimo. A casa de aposta está errada aqui. Está precificando como se tivesse dois de acréscimo. Aí dá sete. Entendeu? Aí a gente consegue extrair bastante valor. Mas também trabalho com handicap de cantos. Reis e cantos também, que é um forte meu. Só que o escanteio limite, assim, é o mais... O escanteio limite é o melhor. É da onde a gente consegue extrair mais valor justamente pelo acréscimo, né? Porque a casa de aposta não sabe o que é o acréscimo que vai dar na partida ali. E eu queria te perguntar também, LH. Por exemplo, com essa mudança dos acréscimos, dos árbitros, beneficiou muito, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É, Copa do Mundo aí, pós-Copa do Mundo, né? Ficou muito bom, cara. Muito bom. O campeonato brasileiro aí, eu gosto dos acréscimos deles, né? Às vezes um árbitro ali erra, né? Que faz parte também. Mas os acréscimos brasileiros ali... Eu não gosto muito da Champions. A Champions, o jogo parou sete, ele dá dois. Sério? A Champions vai acréscimo. Você já percebeu isso, já? É. A Champions, no mercado de escanteios, assim, você tem que ficar bem ligeiro. Redobrar a tensão, assim, sem dúvida. Já imaginou participar do primeiro game show de apostas esportivas do Brasil? Estamos falando da A Grande Aposta. Onde o selecionado vai vir pra São Paulo com tudo pago, translado, hospedagem e alimentação. E ainda vai poder ganhar 30 mil reais em dinheiro. É muita coisa. Pra participar é muito fácil. Você precisa apenas se cadastrar por esse link que vai ficar na descrição, depositar um valor mínimo de 100 reais e fazer uma aposta mínima de 50 reais. Essa aposta pode ser green ou pode ser red, não tem problema. Fazendo isso, você já está apto pra ser selecionado a estar aqui comigo, frente a frente e participar da A Grande Aposta. Já imaginou você receber 30 mil reais em dinheiro? Me conta aqui, o que você faria com 30 mil reais? Muita coisa, não é verdade? Você poderia abrir um negócio, você poderia fazer uma viagem, você poderia fazer muita coisa com 30 mil reais. Imagina só 30 mil reais agora no seu bolso. Você pode sim realizar esse sonho, realizar sim essa oportunidade. que é muito simples, como eu disse. Você fazendo todos esses requisitos, você já está apto pra participar do maior game show de apostas esportivas do Brasil. Eu, juntamente com a minha parceiraça, apostaganha.bet, vou nos disponibilizar pra você a oportunidade de transformar a sua vida. Então vem com a gente nessa aventura e eu tenho certeza que você sendo selecionado, eu vou fazer de tudo pra que você consiga alcançar o tão sonhado prêmio de 30 mil reais.